Olha aí, rapaziada, que coisa mais linda do Tamanduá Bandeira. Rogério! Cara, você tá ligado que até a onça tem um respeito maior por Tamanduá, né? Aí os caras acuam ele com dois cavalos e um cachorro. É lógico que ia dar ruim, né? O Tamanduá Bandeira é o maior Tamanduá que existe, com até 2 metros e 40 quilos. Ele sozinho realmente é uma princesa, anda quietinho, devagar, come suas formiguinhas de boa, mas não acua esse bicho. Eles possuem 5 dedos nas patas, mas nas patas dianteiras, 3 desses dedos possuem garras bem grandes, com até 10 centímetros de comprimento. O bicho tem praticamente 3 facas em cada mão. Se apertar ele, ele tasca alemãozado, e se pegar de acordo, é taio na certa. Se até a onça tem medo disso, imagina cavalo. Por isso, se você ver um, não vai chegar perto achando que é bichinho de passar a mão não, viu? É praticamente o Wolverine peludo.